É isso aí, galerinha, estamos aqui de frente ao modo centro, acabou de dar uma chuva aqui em Santa Cruz, né? Olha aí como é que tá aqui, o pátio da feira de Santa Cruz, né? Esse cara aqui é o cara dos fretos, ó. Todo dia, todo final de semana tá aí o senhor? Tô. Quantos fretos faz por dia em média? Não tem a base não, que eu faço entrega, é tudo misturado, né? É tudo misturado. É. Já há quantos anos, já? Há 14 anos. 14 anos o senhor trabalha aqui? 14 anos. Todo sexto, quinta e sexta esse rojão? Quinta e sexta. É pegada, hein? É. Desde que hora o senhor tá aqui? Desde ontem. É mesmo? É mesmo, rapaz. Foi em casa só, tomou um banho e descansou, não? Não fui em casa, não moro longe, não moro em casinha, depois de surubinha ainda. É mesmo, rapaz. Aí se vira por aqui. É. Quinta e sexta eu tô por aqui. Rapaz, foi, parabéns. Como é o nome do senhor? Gilmar. Gilmar. Pai de família, Gilmar? Pai de família. Rapaz, Deus abençoe sua casa aí, Gilmar. Nós estamos. Mas, Gilmar, daqui a pouco vai tá lá no canal com esse tapete no YouTube. Essa fera aqui, ó, é um dos carregadores, ó, o carrinho dele é isso aqui, ó. É, não. Ficou pra ir lá na frente. Vendo aí, ó. Carrega aí no carrinho aí há 14 anos aí, ó, sustentando sua família. Aí, parabéns, meu irmão. Meus abençoe sua vida aí. Gostei. Melhoras pra você. Você merece tudo de bom, viu? Valeu, obrigado. É isso aí, ó. Estamos no moda centro aqui, ó. Como é que tá? Moda centro, acabamos de chegar aqui na área. Vamos entrar aqui pra ver como é que tá o movimento, valeu? O S tapetinho no YouTube.